E pontal também aconteceu a convenção do ex-prefeito Edgar, veja aí. Na sexta-feira, mais de 500 pessoas estiveram presentes na convenção do Partido Novo, PSDB, Cidadania, PRD, PMB e Avante. Edgar Rossi, do Partido Novo, e Binho, do Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, foram oficializados como os candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade de Pontal do Paraná. Edgar Rossi já esteve à frente do Executivo Municipal de Pontal entre 2013 e 2016. O evento aconteceu no Balneário de Ipanema. O vice de Edgar Rossi, Binho, do PSDB, também possui experiência. Ele esteve à frente da Prefeitura de Pontal do Paraná em 2020, durante a pandemia. A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e as eleições do primeiro turno serão no dia 6 de outubro.